A 11 mil anos, Luzia e seu povo viviam nas cercanias de Pedro Leopoldo. Seu sustento baseava-se completamente na caça e na coleta de vegetais. A agricultura lhes era completamente desconhecida, assim como a fabricação de vasilhas de cerâmica. Embora grandes mamíferos, hoje extintos, como a preguiça e o tatu gigantes, ainda podiam ser vistos, Luzia e seu povo jamais os utilizaram como fonte de comida. Por cerca de quatro milênios, ocuparam densamente a região que hoje corresponde ao município de Pedro Leopoldo e arredondas. Este é o complexo arqueológico de Lapa Vermelha, no município de Pedro Leopoldo. Aqui, em uma das grutas, na Lapa Vermelha 4, a missão franco-brasileira, em meados dos anos 70, encontrou um esqueleto, cerca de 12 metros de profundidade, esqueleto esse que mais tarde eu batizaria de Luzia. Existe, de fato, na região de Lagoa Santa, um hiato, ou seja, um intervalo de tempo em que a região foi muito pouco ocupada. Esse intervalo vai de 7.500 anos até 3.000 anos atrás. Mas, a partir de 3.000 anos, a região passou novamente a ser densamente povoada, só que agora por grupos horticultores ceramistas, ou seja, que já fabricavam a cerâmica e que tinham no cultivo a base de sua subsistência. Em termos desses grupos ceramistas-horticultores, ocorreram aqui duas grandes tradições, como chamam os arqueólogos. A cultura, ou a tradição, Aratus-Apucayi, que tinha uma cerâmica muito simples, quase sem decoração, e a tradição Tupi-Gorani, essa sim com uma cerâmica muito mais elaborada, inclusive com a aplicação de pinturas refinadas. Tendo em vista a riqueza da pré-história local, desde o ano 2000, vem sendo desenvolvido na região o megaprojeto Origens e Microevolução do Homem na América, com o expressivo financiamento da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Sob a liderança do professor Walter Neves, do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, O projeto está especialmente interessado no povo de Luzia, tendo em vista sua grande antiguidade. Luzia e seu povo tornaram-se conhecidos e importantes entre a comunidade científica internacional a partir de 1998, quando eu, juntamente com o professor Joseph Powell, da Universidade do Novo México, Estados Unidos, concluímos que a morfologia craniana, ou seja, a forma do crânio de Luzia e do seu povo, é muito mais similar àquela que nós encontramos hoje na Austrália e na África, do que aquela que encontramos hoje na Ásia. O que, em certo sentido, é um paradoxo, porque os índios atuais, todos eles, têm traços asiáticos. Essa descoberta, que foi publicada no exterior, ela foi depois confirmada de forma independente pelo professor Richard Neves, um dos maiores antropólogos forenses da Inglaterra. O professor Neves é especializado em reconstituição da fisionomia de uma pessoa a partir do esqueleto. E ao fazê-lo, no caso com Luzia, chegou à mesma conclusão que eu e o meu colega norte-americano havíamos chegado. Os primeiros americanos eram muito mais semelhantes aos atuais australianos e africanos do que aos asiáticos e ameríndios atuais. Os resultados obtidos pelo professor Walter Neves e colaboradores sugeriram uma ocupação do continente americano muito mais complexa do que aquela aceita até então. De acordo com esses resultados, antes da chegada dos humanos que deram origem aos índios atuais por volta de 11 mil anos, o continente teria sido ocupado por uma outra população humana, ainda que asiática, muito distinta fisionomicamente da segunda leva, o povo de Luzia. Na comunidade científica, tal modelo passou a ser conhecido como o modelo dos dois componentes biológicos principais. O estudo da pré-história exige a colaboração de vários especialistas. Além dos arqueólogos, é necessária a colaboração de zoológos, botânicos, geólogos, espeliólogos, paleontólogos, físicos e químicos. Por isso, o projeto Origem e Microevolução do Homem na América tem feito vários tipos de intervenções de campo na região, todas com o objetivo de reconstituir o mais detalhadamente possível como viviam os primeiros humanos que chegaram à região de Pedro Leopoldo. Uma das principais intervenções se deu na famosa Gruta do Sumidouro. Em 2002, graças a uma grande seca que assolou a região, pesquisadores do projeto Origens não só puderam entrar nas câmaras subterrâneas do Sumidouro, mas também mapear em detalhe pela primeira vez as escavações ali empreendidas por Peter Lund em 1843. Esta intervenção foi de grande importância, tanto para contextualizar estratigraficamente os esqueletos humanos dali azumados por Lund, como também para gerar uma cronologia para esses vestígios. Graças ao trabalho empreendido pelo projeto Origens no Sumidouro, sabemos hoje que os cerca de 30 esqueletos humanos ali encontrados são mais antigos que 8 mil anos. Outra grande intervenção efetuada na região refere-se à descoberta e à caracterização preliminar do sítio Sumidouro próximo à Gruta de mesmo nome. Estamos aqui no sítio Sumidouro, que é o primeiro sítio paleoíndio de campo aberto encontrado na região de Lagoa Santa em 160 anos de pesquisa. Esse sítio, ele é o que nós chamamos de um sítio multicomponencial, porque ele tem um nível mais recente que é de cerâmica, onde nós encontramos vasilhames de cerâmica inteiros. Depois, descendo mais profundamente, tem um nível arqueológico de pedra lascada, que nós chamamos de nível lítico, a 70 centímetros de profundidade. Depois tem mais outro nível lítico, a 1,40 metros de profundidade. E assim vai, 1,60 metros até 2,10 metros. O nível de 1,60 metros foi datado em 8.300 anos antes do presente. Então, isso quer dizer que realmente é um sítio paleoíndio, pelo menos os níveis mais antigos dele. Essa aqui é a Lagoa do Sumidouro. Nós estamos bem na divisa entre os municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Nós sabemos que esse sítio tem, no mínimo, a idade mais antiga dele é por volta de 8.300, podendo, eventualmente, chegar a 10 mil anos, porque existem níveis mais antigos, que ainda não foram datados. Mas o projeto Origens não tem se dedicado exclusivamente a encontrar e escavar sítios arqueológicos. Exemplo disso é o trabalho desenvolvido nas barrancas do Ribeirão da Mata, onde foram encontrados importantes registros paleoambientais que, estudados de forma apropriada, poderão auxiliar em muito a reconstituição de como era a paisagem da região de Pedro Leopoldo milhares de anos atrás. Nós estamos aqui no laboratório de anatomia, onde nós analisamos o material proveniente de Pedro Leopoldo, especificamente do lugar chamado Ribeirão da Mata, onde existe um barranco muito especial. Esse barranco tem sedimentos que datam, pelo carbono 14, de 1.500 até 8.500 anos atrás. No meio desses sedimentos nós encontramos diversos tipos de vestígios vegetais, plantas, folhas, fibras, madeiras, sementes, grãos de pólen. E tudo isso é trazido para o laboratório e analisado em diversas técnicas de microscopia, de forma que seja possível identificar as plantas que existiam naquele momento e tentar compreender melhor como era a paisagem que existia na região de Pedro Leopoldo no tempo em que vivia a Luzia e o seu povo. O projeto Origens está apenas começando a revelar quem era e como vivia o povo de Luzia. Os materiais arqueológicos e paleoambientais, já exumados na região de Pedro Leopoldo e municípios vizinhos, que integram a APA Caste de Lagoa Santa, ainda demandarão anos e anos de estudo em laboratório, tanto no Brasil quanto no exterior. É possível que novas intervenções de campo venham a ocorrer tanto no âmbito do mesmo projeto quanto no âmbito de outros projetos. Para que a vida do povo de Luzia possa ser entendida em detalhes, é fundamental a preservação dos sítios arqueológicos, paleontológicos e paleoambientais da região, sejam em abrigos e grutas, sejam em campo aberto. Nesse contexto, a população de Pedro Leopoldo pode desempenhar um papel fundamental. Ajude os cientistas a preservar o patrimônio natural e cultural da região. Contrações de Campo Vigilidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto